Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? Sejam bem-vindos aí ao CarVlog SP. Meu nome é Ricardo e hoje a gente está aqui com o Matheus, proprietário do DS3 Panache. Isso aí, famoso aí. O que é isso aí, galera? Stage 3 aí, a gente vai bater um papo aqui, descontrair, falando um pouquinho do que foi feito no carro aí para atingir esses mais de 300 cavalos, beleza? Matheus, quais foram os upgrades aí que foram feitos no DS3? Na parte de performance? Cara, eu peguei ele original, né? Essa era a minha intenção, pegar um carro original, sempre foi a vontade de montar um carro desde o princípio. E apareceu a oportunidade e já montei ele direto para o Stage 3, né? Já subiu, já para montar, sobe tudo que dá. Para cima. Aí, não teve bem uma ordem, né? Porque foi tudo de uma vez, mas em geral foi o quê? Interculture maior, que o dele é pequeno, original. Pressurização por inox. Certo. Downpipe. Um intake. Um intake. Embreagem de cerâmica. Os preços originais ainda. E o primeiro escala é sensacional. O original segura bem. Galera, eu tenho alguns relatos aí sobre a embreagem do DS3. Falam que a original já não aguenta. Imagina se o Bruno esteja de 3, mano. Mais de 300 cavalos. Imagina o que tem que ter aí. Não dá. O original, esse carro tem 165 cavalos, tá? Quanto que veio aí que você passou no Dino? Quando eu montei ele, né? Eu montei, foi até, eu falo para todo mundo, foi até legal. Eu montei esse carro em duas semanas. Um stage 3 completo em duas semanas. Comecei em uma segunda e na sexta-feira da outra semana eu já estava indo lá para o Pixel, né? Já estava indo lá fazer a reprogramação da ECU, né? E é isso. E a turbina que você usa, você tinha comentado comigo? A turbina é... Costumo falar que o stage 3 é uma turbina nova, né? No meu caso, eu trabalhei a minha própria turbina. Ela é... Ela é original do carro, a caixa fint e a caixa feia dela são originais. E... Um camarada nosso, o Nicolas, aí com... Boa parte que o pessoal deve conhecer, que tinha um DS3 esteja de vermelho, tem até vídeo no canal. O DS3 que a gente passou lá no Dino. O dia que ele passou no Pixel, que ele fez o mapa do Pixel ali, a gente filmou aí, tem no canal. Então, você... Eu vou deixar aqui no card, porque não sei onde vai aparecer aqui, mas vou deixar para vocês aí. Então, ele inclusive foi o pioneiro dessa receitinha aí, né? No carro, dessa turbina. Porque, pô, não sei se pouca gente ou... Que eu saiba, ninguém tinha feito essa... Essa proeza ainda, essa receita diferente, né? De trocar só os conjuntos rotativos. É, por essa medida. Normalmente, quando fazem CD3, os caras foram ainda maior, né? 42, 45, 42, 44, ou até um pouco maior. A minha foi a 40, 42, com o turbocharger. E, por incrível que pareça, resultado animal, bem acima do inspirado. Não inspirado que é a 22, né? E... Nessa medida, é... As línguas aqui, que é o mais forte, nessa medida, 40, 42, que o Pixel já fez. Ele mesmo falou pra mim. Acho que é isso aí. Também dá uma... A pegada dela vem bem baixa, né? A pegada dela, ela é... Porque ela continua uma turbina pequena, né? Ela é um pouco maior comparada com a original. Sim. Né? Então... A pegada dela mudou um pouco, né? Tipo, ela tá... É óbvio que ela vai pegar um pouco mais acima do... Isso, sim. Mas ainda não é... Mas ainda é... Três pau, três pau e meio, tá vindo... E o mapa que você fez lá com o Pixel, ele tá na Podio? Na Podio, eu vou falar na Podio. Veio aí de... Até porque não é um carro que usa de dele, né? Não trabalha com o carro, não estuda, então... É legal, eu consigo manter, né? Até pra... Pra preservar as partes do carro, né? Porque eu acho que a gasolina... Uma das compras que saiu é a Podio e olha lá, tem que engojar muito bem, né? Sim. É... E aí, você passou no Dino, quanto que veio ele aí? É... Eu passei duas vezes no Dino, né? É... Primeira vez, quando eu fui acertar, depois do carro montado... É... Eu passei e veio dois... Dois meia-minha de roda, uns 310 de motor. Ele montado sem o mapa atualizado, é isso? Não, montado no primeiro mapa que eu fiz. Mas, seis de três já, não é? Seis de três já. Ah... Eu fiz só... Eu fiz dois mapas, porque o segundo foi uma atualização. Hum... Mas o primeiro mapa, que foi depois que eu montei, ele veio isso aí, uma dois meia-meia-roda, ele que saiu por volta de uns 310 de motor e... Já na primeira veio 44 filhos de torque, né? Claro, né? E aí, tem que aparecer umas coisas que eu vou fazer no carro, manutenção preventiva, né? É... Limpei os picos dele, troquei vela... Aí, atualizei de novo. Aí, veio incrível isso, dez trabalhos de roda mais. Galera, esse carro aqui, só vendo ele andando, pra vocês terem uma noção de quanto é forte, velho. Eu já vi, mano. E é rápido, assim. Você vê, só um... Passou. Rápido que tá. É legal, velho. É divertido. Todo mundo sabe que tá divertido. Quem conhece mesmo, sabe do potencial desse carro, é... Não, não. O legal é que o DST3, ele já tinha um técnico, uma plataforma mais no chão, mais durinha. Exato. Uma pegada aí, você pega os bancos dele, você já se sente confortável, uma pegada mais só de assim, race. Fantástico, né? E, Matheus, o que que você mudou aí no DST3 nessa parte de suspensão? Ué, suspensão, cara, não tem jeito, né? Quando você se dispõe a dobrar, igual fiz nesse carro, com potência do carro, porque 165 é declarado e é motor, né? 165 é motor declarado. E ele tá com 320, então falta 10 cavalinhos só aí pra dobrar a retorna da potência. É. Então, não tem jeito, velho. É o que deixa a gente no chão, que segura a gente no chão e... Preparar o amortecedor e... Preparar a aula. Pra passar a potência também, né? Minhas molas e meus amortecedores são preparados, né? Tá com... Tá com o carro, inclusive na linha inteira na traseira. Na traseira tá com 30% e na linha inteira 10%, né? É, o comportamento do carro é totalmente outro, velho. É fácil. Um carro mais durinho, um carro... Um carro pra isso, vamos dizer assim, né? Às vezes fica até um pouco inviável que você usar ele no dia a dia. É, o carro pro dia a dia não é legal. Não recomendo. É, um carro travado no chão, não recomendo pro dia a dia, velho. Mas essa é a proposta, né? Sim. Como se tiveram esse carro, né? Tem jeito. Um projetinho de rolê. É, o carro tem que ter a proposta de corrida. Sim. E vamos falar um pouquinho aí de rodas, né? Eu vi que você mudou um pouquinho a largura dos pneus, né? Tá usando um pouquinho mais largo de pneus. Exato. A medida dele original é 205, 4517. E eu fui pro 215, 4517. É um pouquinho mais largo. Então, galera, essa questão aí de suspensão e rodas é pra tentar passar o máximo dessa potência que vem aí no motor e o torque aí, na verdade em roda, né? Passar pro chão, né? Porque, às vezes, você pega um carro aí com 400, 500 cavalos, mas você não consegue passar nada pro chão. O carro fica lá. Esse aqui eu já vi andar, velho. E é um espetinho. A hora que sai, gruda e vai embora. É, galera, esse vídeo aqui, ele tá sendo feito aí. Primeiro, agradecer aí o Marco aqui da Custom Club aí. A sede nova, aí o lugar novo aí que ele tá fazendo. Ele tá montando um porão, veio pra GearHead top. Eu vou dar uma passadinha lá depois aí pra vocês verem, mas tá top demais. Galera, ó. Isso aqui é uma prévia aí do espaço do GearHead aqui. Uma prévia, tá? Tem muita coisa da hora aqui. Eu vou fazer um vídeo específico daqui mais pra frente. E, pô, esse conteúdo que a gente tá produzindo hoje, só se deve a uma coisa. Aos Brothers, que é um grupo, né, que se reúne aqui no ABC, que eu comecei a fazer parte, acho que no começo do ano passado, tem um ano já quase de Brothers. Inclusive estão com um canal no YouTube, vocês já podem lá. Eu vou deixar aqui na descrição o link do canal deles pra vocês se inscreverem lá, porque também tem muito conteúdo. Vai chegar no conteúdo legal, hein? Com certeza o Bullet vai estar lá também. E, pô, a gente só tá conseguindo realizar esse projeto aqui no canal graças à amizade que o Taro trouxe pra gente. Eu tenho certeza aí, Matheus, em eventos, né? Com certeza deve ter conhecido muita gente, muita gente vem atrás, porque é um projeto forte, é um projeto legal. Diferente, né? É top. Na parte de cética, quais foram as notificações que foram feitas no DS3? Ah, como vocês podem ver aí de início a roda preta, né, ela é diamantada original. Uhum. Eu presei bastante nos detalhes amarelos, né? Eu não achei que ia ficar tão legal, mas aí eu fiz e... Graças ao Martinho também, o cara é sensacional, o cara tem umas ideias fantásticas. É, eu já falei, né? Galera, eu vou deixar o Instagram dele, vai passar aqui, da Custo, e vai estar na descrição também, pra você entrar direto em contato com ele, pra você falar qualquer coisa de envelopamento, pintura de rodas, a parte estética, qualquer uma do seu carro, já chama o cara aí, que o cara manda a mão. É, Matheus, e além das rodas, dos detalhes em amarelos, ali na parte de pinça, os detalhes do carro inteiro, o que mais foi feito? Bom, como você já falou, as rodas pretas, eu procurei puxar bem pro preto, né, os detalhes do carro, porque é uma combinação legal, o prato com o preto. As modificações foram feitas. A lateral em TAD, é o famoso cromidea LED, os retrovisores, a regra ali de baixo, na frente também, é carbono, o famoso pingode lá, nas ruas que põe, e o bocão, deixa o carro com a cara mais agressiva, é bem comum, o rapaziada fazendo o PS3, e o limpizinho também. Película, você usou película interna, na estrada de crescer? Película mesmo, só na setinha e o oito com o visor, e nas traseiras também, tem um, tá diferente do original, tá com o fumezinho, tá bem diferente, tá legal. Ô Matheus, sei que você frequenta alguns eventos, até na, acho que no da 011, você teve lá, com o pessoal do Brothers, né? E acho que recentemente você fez no Track Day, né? É, é, esse carro aqui, é tão divertido, a pegada do carro é tão divertida, que... é um pecado você ter um carro desse e não dar uma testadinha numa pista, né? E a ideia do carro foi essa, montar pra se divertir na pista, que legal. E, gostei demais do carro, o comportamento do carro é fantástico, é, sensação, me explicava. Legal. Galera, eu acho que é isso aí, é, Matheus, obrigado, por, por, pelo tempo aí, né? De ser disponível hoje, de trazer o carro, parabéns pela essa máquina aqui. Galera, se vocês tiverem a oportunidade de acompanhar ali no Instagram também, o carro não é fenômeno, velho. É forte demais, e tá com um escape aqui, que ele, acho que acabaram comentando, até se quiser falar, que ele fez ontem aqui. Tá, mano, um pouquinho muito bom. O escape tava aqui na aça, né? Que é o padrão, velho, nossa, e... É legal, tá, ó, tem umas pipocaiadas aqui, né? É bacana, mas chega uma hora que... Enjoa, né, um pouquinho, você quer o... Diminuir, mas ainda tá o barulinho, vai por mim. Mas tá com um pouquinho mais esportivo, né? Então é isso aí, Matheus, obrigado. Galera, se você curtiu esse conteúdo, já esmaga o like aí, se inscreve no canal, você deixando o like, é uma forma aí de você tá me ajudando a fazer mais conteúdo, como esse tava aqui. Porque aí o YouTube entende que o conteúdo é legal, e eu também. Então, se vocês deram o dislike aí, eu vou começar a falar, pô, tem alguma coisa errada. Se tiver alguma sugestão aí pro vídeo, pode deixar nos comentários, eu leio todos e respondo todos, beleza? Valeu! E aí, tá gravando, velho. Só pra fazer silêncio. Toma dar um, senão um bullet. Cara do celular. Já conheceu, velho? Pode terminar aí, deixa eu terminar aqui. Mas vai no meio que... Os patinete de... Não, vê se presta, mano. Vê se presta. Se liga, a equipe, hein? A equipe, set de filmagem. Mais um do S3.